A CIDADE NO BRASIL Naquela altura era complicado, a gente só abriu a metade da loja, nem havia tijoleira, nem tete, nem nada, era muito complicado, mas até hoje. Vamos ir para o Lume, um bagarinho. E são obras fabricadas por vocês ou são adquiridos em outra fábrica? Não, são adquiridos por vários fabricantes. Em Passos Ferreira, quando há muito e muitos dias, vem tudo entregar aqui. Quais são os serviços que prestam aqui, se dá à população? Entre móveis, sofás, televisões, eletrodomésticos, alguns canjeiros, roupa, muitas coisinhas. E a crise tem afetado? Sim, muito. Está muito complicado. E cada vez pior talvez? Sim, eu quero que isto mude um bocado também. A gente tem que ter esperanças. Talvez que ele está no novo governo? Sim, se a calhar, pode ser. A gente tem que estar positivos. ... Obrigado.